Mequê, Mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, João Lourenço, tem ataque cardíaco e em seguida apanha um AVC. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, mano. E a família, nós já comentamos sobre essa situação, vamos falar, vamos falá-los, né, eu falar de novo. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra você, internauta, patriota, angulano, por favor, inscreva-se no canal, que é muito importante, ativa o sino das notificações, partilha, comenta, é essencial, mano, tá entendendo? É essencial, deixa aquele like, queremos bater 110 mil inscritos antes do ano acabar e isso só irá acontecer se vocês puderem nos ajudar, ok? Só pra dizer também que disponibilizamos um grupo no WhatsApp, um grupo pra aqueles inscritos que são membros, né, e apoiam ou doam no canal. Se você quiser fazer parte desse nosso grupo, é só você entrar em contato comigo, o link tá na descrição dos nossos vídeos, ok? Você que tá me vendo a partir do Facebook, também siga a nossa página, deixa aquele like maroto, comenta que é muito importante e partilha, ok? Então, sem mais boboladas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, é isto mesmo, João Lourenço tem ataque cardíaco e em seguida pegou um AVC, né, família? É basicamente isso, como vocês sabem, está rolando notícias onde dão conta, né, que o presidente da república, de nome João Lourenço, haverá falecido, né, ou mesmo pegou um ataque cardíaco, depois um AVC e depois morreu, né? Quem explica essa tal situação é um jovem de nome, eu esqueci até o nome dele, segundo até fontes, o mesmo está a ser procurado pelas autoridades angolanas, né, por ter espalhado fake news. Está entendendo? Vamos lá ouvir aqui o áudio, onde o mesmo fala sobre a morte de João Lourenço, ok? Lá de seguir. Pessoal, bom dia. Está confirmado. Infelizmente, o Jelon morreu mesmo. Morreu de ataque cardíaco. Houve uma discussão com altas patentes do exército, né, porque a Unita propôs pacto de regime, onde não poderia receber nada, os generais, deixava cada um com a vida, ver a vida deles da forma deles, desde que eles não se intrometessem na governação da Unita. Então, a maioria dos generais quer embora esse pacto e quer deixar mesmo a Unita governar, porque a Unita ganhou as eleições, só que o João Lourenço estava teimoso. Houve uma discussão nessa reunião, né, segundo informações, ele caiu e teve ataque cardíaco. Levaram-o para a clínica Girassol, onde acabou por fazer isso. É uma notícia que o governo ainda está a forma de anunciar ao povo e ao mundo. Mas já tem fonte de vida digna que confirma que o Jelon morreu mesmo. Eu estou triste, né? Eu não queria que fosse assim. Ele tinha que sofrer, tinha que pagar pelos seus erros. Mas, pá, é a vida. Como fazer? E nisso, depois, as pessoas falaram, comentaram sobre a tal situação, entre outros, né, o Norberto Garcia veio a público tentar, tentar não, defender o, como é que fala? O presidente da República de nome João Lourenço, né? Vamos lá ouvir aqui o que o Norberto Garcia também disse ou defendeu sobre João Lourenço. Seis da manhã, hora de fazer ginástica. Estamos aqui todos no sítio habitual da ginástica. E eu não sei porquê que algumas pessoas entenderam criar aí um áudio que está a rolar algumas horas, desde ontem e anteontem, sei lá quando, a dizer que João Lourenço caiu, teve um AVC, porque reuniu com as suas, com a sua secreta, com os seus órgãos de defesa e segurança e caiu. Não sei porquê que querem criar pânico social, querem uma sociedade psicologicamente instável, não sei porquê querem isso. Estamos aqui a fazer ginástica, bem disposto, cheio de energia, daqui a nada vai tomar o pequeno almoço, depois vai dar uma volta com os netos, como faz, como bom avó que é, e há aqui gente a inventar que o homenzinho morreu. Bom, isto vale o que vale, porque isso só dá mais anos de vida. Ele vai chegar aos 95, 100, seguramente. Que desejo triste, que coisa abominável, que gente sem maneiras. Isto é daquelas coisas que até o diabo duvida. Até o diabo duvida. É incrível. Camarada João Lourenço, continue com a sua ginástica, esteja bem disposto e estamos todos à espera que, de facto, a sua saúde seja cada vez melhor, porque tem responsabilidades enormes para governar o país. Portanto, estamos juntos. Isto é tudo mentira. Comunidade nacional, internacional e este pânico social é só... Isso faz-me lembrar um pecado em 1992, foi a mesma coisa. Mas não, não vamos permitir que estas coisas voltem a acontecer. Vamos ser tranquilos, vamos estar serenos. É um homem que está aí cheio de saúde, porque todos os dias de manhã o que lhe ocorre fazer é a ginástica para manter a sua estabilidade física, emocional e sempre pronto para governar Angola. Bem-haja, João Lourenço. Estamos juntos. Também depois do Norberto Garcia, via público, comentar sobre tal situação, defendendo o Presidente da República. O Namira do Crime tentou contactar a Casa Militar do Presidente da República, que desmentiu a informação e fez saber que o chefe de Estado está bem de saúde e recomenda-se. Ainda ontem, nosso Presidente andou 23 quilômetros de bicicleta. É falsa a informação. O chefe de Estado está bem de saúde e recomenda-se, sentenciou a Casa Militar do Presidente da República. Face a isso, o próprio João Lourenço veio a público no seu Twitter, tá entendendo? E a falar um montão de coisas, uma série de coisas no Twitter, né? Só para lembrar aqui, o que o João Lourenço cortou os comentários. Ninguém pode retweetar as suas postagens, tá entendendo? Família, o mesmo foi e postou isso, né? E a Wempelá saiu ontem às ruas, né? Para comemorar a vitória do Penta e aguardamos serenamente pela decisão do Tribunal Constitucional. Depois vamos organizar a segunda festa, a cerimônia de investidura e os atos que seguem. Angolanos, né? Estamos juntos, tá entendendo, família? É basicamente isso. Isso foi no dia 4 de setembro, propriamente ontem. E em seguida, hoje, o próprio João Lourenço, no seu Twitter, foi e publicou parabéns à jovem angolana Luzimer Garcia por ter conquistado o título de campeã mundial de jiu-jitsu brasileiro em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. Angola, orgulha-se dos jovens que têm, né? Por levantar bem alto o bom nome e a bandeira do nosso país nas competições internacionais. Tá entendendo, família? Só que, esse mamu não passa de tudo falácia. Vale relembrar que o próprio João Lourenço postou uma foto que já havia repostado, ou repostou uma foto que já havia postado em 2017. Os militantes do MPLA vieram a público postar fotos dizendo, ah, nessa foto foi tirada ontem. Mas é uma foto que já foi postada em 2017. Tá entendendo? Umas duas fotos que ele postou, se não me engano. Eu vou passar aqui pra vocês verem, né? Onde mostram que o próprio João Lourenço já havia, como é que fala? Já havia postado em 2017. É uma vergonha sobre esse mamu, tá entendendo, família? É triste. Se tá doente, se é verdade mesmo, vem a público. E só pra acelerar aqui alguma coisa. Acho que em 2020, se não me engano, em 2020, se não me engano, quando se falava, havia rumores que a primeira-dama da República, de nome Anadia dos Santos, Anadia dos Santos mesmo, mas não tem como. Anadia dos Santos, o pessoal tava dizendo que a mesma se encontrava doente, entre outros, blá, blá, blá. Eles só fizeram uma conferência de imprensa, tipo, só um tempinhozinho na TPA pra mostrar que o mesmo está bem. Ou que a mesma está bem. Do jeito que o MPLA é, do jeito que o MPLA é arrogante, do jeito que o MPLA é o partido da situação. Eles devem vir a público, falar, mostrar que João Lourenço está bem. Não vir no Twitter, postar fotos antigas, fotos de anos, tá entendendo? E a família é basicamente isso. O próprio Celso Malavolunek veio ao público até dizer que o presidente João Lourenço está bem de saúde. Esta fotografia foi tirada hoje de manhã. Só que essa fotografia que o mesmo postou já foi postada em 2017, no seu Twitter. O João Lourenço já postou em 2017 no seu Twitter. Então, epá, há indícios que o mesmo está mesmo mal. E a Tiseu dos Santos também não ficou de fora. Veio a pública comentar sobre a situação e também a mesma tocou na situação da TAG. Ok? Vamos lá ouvir aqui o comentário da Tiseu dos Santos sobre esta matéria. Vamos seguir. Coincidiu com a deliberação estranhíssima do juiz que não era da tutela de que o corpo tinha que ser entregue, o Eduardo Santos tinha que ser entregue na paula. Coincidiu com o anúncio de que a TAG agora fica sob gestão de uma empresa espanhola presidida por um tal de Sória. Também coincidiu termos visto o anúncio de que Espanha agora está a comprar mais petróleo e gás a países como Egipto e Angola. Eu não vou julgar ninguém. Peço que vocês tirem as vossas ilações. Mas houve angolanos que inclusive foram à minha página no Instagram para comentar o corpo de Eduardo Santos foi vendido em troca da TAG e de compra de petróleo e gás. Eu não vou comentar sobre isso. Foram internautas que foram à minha página e escreveram e eu sobre isso não falo porque é um assunto que a mim me dói muito a um bocado já ia chorando quando comecei a falar do meu pai e eu justamente estou nesta live para me abstrair desse assunto triste e para pensar em outras coisas que não sejam o meu luto. Outro tema então da semana é o AVC o suposto AVC o suposto mal-estar do presidente João Lourenço. Andaram a circular pelas redes sociais notícias segundo as cais supostamente o presidente João Lourenço teria morrido. Fomos todos apanhados de surpresa fomos todos investigar e depois vem uma segunda notícia segundo a qual o presidente João Lourenço não teria morrido mas sim sofrido algum tipo de acidente vascular cerebral ou algum tipo de subida de tensão quer dizer algo relacionado com a sua tensão arterial ou alguma situação cardiovascular mais ligeira não de tão grande impacto alguns dizem nas redes sociais que terá sido um AVC de menor impacto que terá deixado sequelas isquémicas ligeiras irrecuperáveis algumas poucas outros dizem que não foi só um piripaque no decorrer de uma discussão que o presidente teria tido relacionada com o momento fraudulento eleitoral que o país está a viver e a assistir vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos mas nós já sabemos que a comissão nacional eleitoral cometeu fraude para favorecer João Lourenço em PLA mas os fiscais de mesa os sim fiscais de mesa que estiveram nas assembleias de voto tiraram-se screenshots a UNITA conseguiu obter mais de 80% das atas sínteses e boletins de votos fez a sua contagem paralela houve também um movimento denominado MUDEI que também fez a sua contagem paralela e todos estes deram vitória à UNITA eu também publiquei na minha página Instagram imagens caricatas do consulado de Portugal no qual se via através do edifício que é envidraçado pessoas a subir com urnas depois da votação e depois pessoas a sair do consulado a correr com urnas põem-se todos dentro de um autocarro e fugirem depois houve denúncias de que o consul de Angola em Portugal teria levado as urnas com a votação do consulado de Angola em Portugal em Lisboa para sua residência oficial isto é território diplomático uma casa residência diplomática território nacional angolano onde ainda que houvesse alguma queixa as autoridades portuguesas nada podiam fazer também na minha página está publicado o depoimento de uma senhora anciã que levava sua neta de 32 anos de idade a votar neta esta que tinha nascido em Angola Luanda e aos 3 anos de idade rumou a Lisboa para viver eis que não é o azar da jovem chega ao consulado e é informada que calhou no Ambo para votar uma jovem que vive desde os 3 anos de idade em Lisboa nasceu em Luanda nunca conheceu o Ambo já tem 32 anos de idade tanto a 29 anos de idade que vive a 29 anos que vive em Lisboa e foi mandada pelo consulado para o Ambo Futai portanto houve uma tremenda abstenção contrapassou os 50% porque deliberadamente foi retirado o direito foi renegado foi negado o direito a muitos cidadãos de se registarem em primeiro lugar e mesmo aqueles que foram registrados viram negado o seu direito a votar vimos outro vídeo caricato de uma senhora em Angola que dizia que chegou à Assembleia de Voto onde tinha sido indicada que tinha que votar e foi informada que não ela já tinha morrido você já morreu você não pode votar porque você morreu e ela mas como é que eu morri eu estou aqui está aqui no cartão está aqui no bilhete de identidade e ela disse não o senhor olhou para mim e disse não você já morreu você não está viva você não pode votar e não deixaram a senhora votar portanto são depoimentos que nós temos gravados o cidadão do Atibeirão também foi fazer queixa que os seus familiares já falecidos também estavam registrados para votar vários cidadãos fizeram queixas de familiares seus também registrados para votar estando já falecidos quer dizer houve uma série 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 de irregularidades uma fraude começou antes da votação também ocorreu durante a votação e após a votação continua porque a CNE teve o descaramento de estar a anunciar resultados sem afixar nos seus sites ou a porta da sua instituição anual dentro da sua instituição as atas os cadernos eleitorais os dados por comuna por distrito por município e por província porque os cidadãos temos o direito o direito a poder aferir e conferir de maneira transparente quem ganhou as eleições e todos nós sabemos quem ganhou as eleições foi a de Alberto da Costa Júnior para presidir Angola de 2017 a 2022 a 2027 e a CNE está simplesmente a inventar dados porque a TPA e também está na minha página no Instagram divulgado a TPA um dia a seguir a votação divulgou resultados preliminares e alguém muito inteligentemente fez zoom e descobriu que aqueles documentos que estavam no ar que estavam a ser apresentados na TPA eram das eleições de 2017 estavam apresentados dados de 2017 como se fossem de agora e esqueceram-se de apagar o 2017 escrito no canto quem for a minha página no Instagram e vir com atenção todo o que foi publicado nos últimos 15 dias ou meses gerar passo a passo grande parte das denúncias de fraude eleitoral com os indícios com as provas que as pessoas apresentaram não satisfeitos com isso a Polícia Nacional cercou sedes da UNITA depois disso houve atos de ignorância política fizeram vandalismo numa das sedes da UNITA em Benguela incendiaram partiram etc etc portanto vamos ser realistas a coisa não está bem depois tentaram fazer passar na TPA a ideia de que os Estados Unidos da América já felicitaram o João Gerenice pela sua vitória e que pedem respeito pelos resultados quando a Casa Branca através da sua speaker da sua porta-voz fez saber várias vezes porque havia conferências de imprensa e é sempre a mesma jornalista a boca da lugar do regime tentar induzir as autoridades norte-americanas a felicitar em João Lourenço ou qualquer coisa e a porta-voz da Casa Branca sempre foi muito cautelosa em dizer que os Estados Unidos apoiam o povo de Angola e os Estados Unidos têm todo o prazer em cooperar e trabalhar com o povo com o Estado angolano e seja quem forem os seus representantes democraticamente eleitos que estão a apreciar estão a observar como tal os Estados Unidos da América reconhecem as eleições e os resultados que sejam democráticos que reflitam a vontade do povo angolano a União Europeia fez o mesmo tipo de declaração a União Europeia foi mais longe e disse que tomava conhecimento das reclamações que estavam a ser levadas a cabo por membros da sociedade civil e por partidos da oposição foi começado um manifesto um abaixo-assinado na change.org que no fundo significa mudança.org por membros da sociedade civil que ultrapassou as 35 mil assinaturas uma petição pública na qual angolanos pedem apoio das diversas instituições públicas nacionais internacionais e estados no sentido de exortar as autoridades angolanas a fazer cumprir a constituição da república a fazer cumprir a democracia que está implementada na constituição da república de angola respeitar o estado democrático de direito esta petição já foi entregue na assembleia nacional de angola e está a ser encaminhada para vários órgãos nacionais e internacionais no sentido de fazermos uma força para que de facto se respeite e faça valer a verdade eleitoral para além disso a IDC quem não sabe o que é a IDC eu vou explicar a IDC também fez uma declaração a IDC é equivalente a internacional socialista é uma organização da qual são membros quase todos os partidos de direita do mundo os partidos de centro-direita partidos de direita do mundo e de extrema-direita também quase todos os partidos de direita do mundo estão associados fazem parte da IDC partido democrático democrata dos Estados Unidos da América o partido republicano dos Estados Unidos da América o PSD de Portugal o partido da Marine Le Pen de França portanto o partido do Sarkozy todos esses partidos de direita fazem parte da IDC e a IDC exerou um documento muito complexo dizendo que tomava nota de uma resolução de Senado norte-americano que já tinha sido feita antes das eleições a exortar as autoridades eleitorais a respeitarem a vontade do povo a que conduzissem eleições de livros e justas em Angola este documento da IDC fez também menção à resolução da União Europeia do Parlamento Europeu fez menção a declarações de observadores da Cplp que também davam conta de reclamações com relação a potencial fraude fez também menção a declarações de observadores da União Africana e acho que fez mais menções a outros dados e repruxou vivementemente por outras palavras repruxou vivementemente todo e qualquer tipo de tentativa de subversão daquilo que são os princípios universais democráticos e do Estado democrático de direito exortando as autoridades eleitorais angolanas que procedam à recepção das reclamações dos partidos da oposição que recontem os votos que permitam a confrontação dos resultados em posse dos partidos da oposição com aqueles que têm a CNE e que têm o partido em pela E a família é basicamente isso o mesmo ainda disse que o mesmo está mesmo mal está entendendo está mesmo mal ok o vídeo de hoje foi esse se inscrevam no canal ativem as notificações partilhem o vídeo e comentem porque isso também é notícia vocês não sabem então saber a parte de nós então é notícia a nossa campanha para aprender a família de chantes para aprender a família e a família de onde continua os nossos contextos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos que nem as vossas opiniões que é muito importante até o próximo vídeo 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 E aí E aí